E aí 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 Caraca Mano ele é pedrado mano Olha isso E você nunca Um mês de treino Já acerta Comecei no Danei Moleque é bodybuilder Fala galera do canal Acabou o carnaval Saí adiantado do carnaval porque eu não tava me sentindo confortável Tava errando numa dieta ou outra Sabe eu ia no role é muita gente Galera é muito Eu não consigo curtir Não consigo beber Não consigo fazer nada Sempre tem alguém ali Eu postei no Instagram o que acontece Muita gente fala Pô você não O cara me deu um biliscão Tava no rolê Eu andando O cara alteradasso Eu tava no gorózinho esse dia O cara fez assim Biliscão do seu madruga E eu virei já na vontade de ir pra cima Porque eu tava alterado Eu falei mano Vou quebrar esse cara Nem que eu apanho Não vou dizer eu sou o batedor Vai sair no borolô aqui e vence o melhor Mano a mano Ninguém posta Mano a mano a briga de homem Mano a mano a briga de homem Mano a mano Você passa por isso diariamente Você tá no trânsito O cara buzinando Você tá no trânsito Tá no rolê O cara tá mexendo com a tua mina Mano foda-se o cara Você confia na tua mina e acabou O cara não vai arrumar nada Agora se você tá com uma ratuíra de bueiro Que dá sorrisinho pro cara Até vou fazer um rio sobre mano Tinha umas mina lá Ficou mó sem graça A mina bonitona Pachepadona treinando O cara raquítico Menor que a mina Abraçadinha A mina tipo dando sorriso pra mim Disfarçando mano Mas eu não sabia se a mina tava dando sorriso pra mim Porque me conhecia Ou se queria dar um perdidão Eu desviava olhar pra não ter briga Pra ir mó inconveniente isso Seguinte galera Já tamo no porte Queria falar que tamo fechadão Com a Oxifarma Pega a visão Oxidin Farma Vou começar a mudar Será que vem esse ano esse shape aí Eu saí do carnaval galera Eu tinha fechado Fechei na verdade Uma presença lá no carnaval de São José do Rio Preto Avisei o patrocinador Ele me super entendeu Queria agradecer a galera Da Oba Festival E avisar que a gente tá fechado Com o Juca na balada Quero ver manter isso Esse ano eu quero ver manter O shape E os rolezinhos tem que ter Uma Samaroma tem que ter um rolezinho É o seguinte Chega ai meu nome Como você tem pai Deixa eu soltar o ar Pra lá Um É um rolezinho Você é da onde pai? Santa Rosa do Rio Grande do Sul Tu é... Gaúcho? Gaúcho O que você faz na vida na sua cidade? Cara eu tava trabalhando Fazendo vídeo Mas... Trabalhando com o que? TikTok, Kawaii Trabalhando vídeo Motivação, treino Esse dia agora eu comecei na academia também Quantos anos você tem de treino? Na academia Na academia eu comecei esse mês Já certo Pera, pera, pera Você tem essa panturrilha... Mostra a panturrilha Não tô trabalhando Nunca tinha treinado Na academia nunca Comecei dia 7 agora Mas eu treinava em casa Fazia umas abdominais, flexões em casa Você não treinava na academia por dia? É... Quantos são? Não tinha dinheiro? É Você tem pai e tem mãe não? Tem. O que seus pais fazem da vida? Minha mãe, ela é na limpeza, trabalhando, limpando casa. O meu pai está encostado numa metalúrgica. Ele sofreu uma lesão, sabe? Ele não está mais trabalhando agora, só encostado. E quando eu mandei mensagem, você ficou feliz? Porra, estava tremendo. Eu chorei. Eu saí do banho, eu peguei meu celular assim. Eu chorei com o burro. Nossa, viado. Meu sonho era vir para cá. E aí, agora você tem uma academia também. Agora eu vou te dar suplemento. Quer tomar bomba também? Você é louco? Não. Mostra esse shape aí, Bavarami. Nunca... O suplemento não existia. Se não tem academia, não tem suplemento. Nada. Caralho, genética de tampinha do caralho, velho. Peitonal, porra. GH, você toma? Não. Mano, ele é seco, mano. E o que você comia aí na sua casa? Mas tinha arroz e frango para fazer dieta lá? Às vezes tinha. Às vezes não. Dieta eu nunca fiz também. Minha arroz que tinha eu comia. Galera, esse é um... A Mansão Maromba, eu já vi várias pessoas. Eu conheço... Apesar de eu não falar o tempo, o tempo, o tempo, o tempo todo, bodybuild, bodybuild, não. Não fico falando isso. Mas a gente tá... Comecei com 17. Quase o dobro da minha idade. Metade da minha vida foi treinando. Metade da minha vida foi vendo pessoas com shape bom, shape ruim, genética. E ele é uma das pessoas que eu tô vendo de uma das genéticas do Japamorfo, do Gnomo, do Ramon, Pantera, quem mais tem um potencial? Do Alex dos Anjos. São pessoas que têm potencial que se trabalhar surrealidade. E você tem algum tipo de função hormonal pelo seu tamanho, Pantera? Eu só tenho problema de crescimento. A genética da família. Seu pai, sua mãe é pau? A minha mãe é mais baixinha e mais usar o estilo do meu pai. Qual foi a última vez que você penetrou alguém? Ano passado. Tem que penetrar, Pantera. Pra dar uma motivação. Eu vou te levar hoje. Vamos junto? Bora. Bora. Acompanha no canal do Tô Boa. Faz costas assim. Caraca, ele é pedrado, mano. Olha isso, viado. E você nunca... Um mês de treino? Já cerca, eu comecei, não deu nem um mês. Eu vou ter que te levar no cara pica pra tu... E você quer ficar monstrão, tipo? Bora. Como é que não? Vai ter que tomar as paradas, pô. E tem perna aí? Dá pra fazer um quadríceps? Mano, moleque é bodybuilder, viado. Galera, mais um talento encontrado pela Mansão Maromba. Sim, tem que respeitar. A base é forte. A gente é fábrica. Pode montar a mansão lá, a mansão aqui. Falar mal, falar aqui. Mas aqui é fábrica. A energia é Dona Amélia, parça. Aqui rege uma energia aqui, mano. É uma áurea da Dona Amélia, mano. Então esquece. Ninguém vai derrubar essa parada. Pelo contrário, só floresce. Mesmo que o YouTube não notificando, não mandando. Olha, mano. O moleque tá impedrado, mano. Olha isso, galera. Galera, deixe na opinião de vocês aí. Se o moleque tá impedrado ou não. Deixe a opinião de vocês aí. Se ele merece. Merece, pra mim, já tá. Levar pra algum especialista aí. Ironberg. Growth. Não sei. Vamos ver. Tá com a gente. Mansão Maromba. Não sei o que a gente faz com esse moleque. A gente apresenta ele pra quem? Pra dar um... Ele ter um shape na minha carcaça. Deixe nos comentários aí. Comenta. Fidelício. Galera, hoje a gente tem porta aberta em todos os ambientes, mano. A gente não tem trita com a Growth. Pelo contrário. Falo com os donos até hoje. Hoje a gente tem contato na Max. Tem contato na Integral Careca. Então hoje, mano. Nosso reino, Mansão Maromba, é porta aberta. Não tem treta. Eu não quero treta com ninguém. E se tentar bater de frente... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Maquiavel. Essa frase é minha. Voltar comigo é um inimigo. Muita gente não curte as ideias dele, mas... Você tem que absorver o que agrega na tua vida. Eu sempre absorvo algumas frases dele e utilizo na minha. Lapo. Deixa nos comentários aí. O que seu apelido, pô? Duduzinho. Duduzinho? Sim. Eu vou botar um outro apelido no entupro. Pra chaveirinha. Alguma coisa assim. Chaveirinha da mansão. Gostou aí dos vias? Pum. Gostei. Foi bem maneiro. Eu já tinha vindo pra São Paulo. Quantos vias tu pode ficar com a gente aí? Por vocês. A vida inteira? Fiel? Fiel. Você não medo pro thermometer. Não��iro. Você viu um jardim de controle online? Vouдоlar mais o site... Vem... Ainda está final! Você não tem solução. Já é coisa tadi? Fiel Hy is oraqu хозяce? Ela não tem 1930s. ugs financeiras. Ainda acho que eu estava aí em dia. Você sabe comprar como você? Obrigado.